Olá, meu nome é Lilian, eu sou do ponto de cultura de Diamantina, Minas, demorei 13 horas para chegar aqui e assim, na verdade essa não é muito minha área de aula pessoal e tal, mas só que eu estou adorando o evento aprendi um monte de coisas, descobri uma parte de coisas que eu nem fazia ideia, não fazia então assim, o evento está muito bom e também que a gente conhece pessoal de vários lugares fazendo aquele campo cultural aí, gostei da área de robótica, da área lá de fuximelar e tipo assim, não esperava que ia ser assim, não imaginava, ia se quiser que ia ser realmente matéria de festa e está muito massa o evento aqui